Vamos lá então, vamos começar! A vida passa, eu sei ninguém, você vem, que nunca mais apareceu aqui, e não voltou pra mim, você sofre, e nem me vou, que você vem. Que nunca mais apareceu aqui, e não voltou pra mim, você sofre, e nem me vou, que você vem. Mas não faz mal, hoje eu me encargo, tá tudo bem, pois eu não sempre falo. E não voltou pra mim, você vem, que nunca mais apareceu aqui, e não voltou pra mim, você sofre, e nem me vou, que você vem. Que nunca mais apareceu aqui, e não voltou pra mim, você sofre, e nem me vou, que você vem. Ah, fantacional! Tchau, tchau! Tchau!